Música Bem vindo arena ao campo de concentração Infelizmente é só tristeza e ilusão Ódio lapidado, dor e sofrimento O peso das palavras, a voz dos mandamentos Direto das ruas de terra, onde as quebrada é louca Venho pra relatar que aqui o sangue escorre na boca dos comédia atrasalado Soião é sem massagem, é encontrado de ponta cabeça Exemplo pros covardes que cê é psico Querido, opa, tá envolvido e tem que ver que no crime tu tá Não pode dar milho, pois o peso das palavras é tenebroso, é crucial Antecipa seu enterro ou atrasa seu funeral Diz pra mim quem cê é, tudo enquanto que cê vale-se É linha de frente que tá pronto pro combate No país da impunidade, onde se recrutam soldados Civil sem conta, bancada de ponto 40 e cuspeço do fardo Servição do crime de HK, dita a regra, tendo ódio, tá na veia E o amor pela favela lá no fundo Sofre, chora, mas não desiste O crime lhe fez frio, calculista e no apetite No brilho tá quadrado, o olho cresce, a mente é mil Dos meninos em futuro que mora na beira do rio Nos emprego informal, nas biqueiras é só quem é Tá com Deus no coração, disposição de fé Tá pique estralado, em meio ao lento fúnebre O prédio tá palavra mancada, não passa impune Sentado no barraco, assistindo várias cenas Sem porto, sem montagem, sem dupla de cinema Linguagem que pros boys é motivo de admiração Ao mesmo tempo traz o medo pra se trancar na mansão Aqui o sangue bate a porta, não pede licença pra entrar De boinar, vai dar preta com ódio pra matar A sociedade não se preocupa com a nossa realidade Por isso sente na pele o poder da desigualdade É triste, cruel, traz os finados na memória Alguns nem chegaram a viver, tiveram uma curta trajetória Bem-vindo, arena, ao campo de concentração Infelizmente é só tristeza e ilusão Ódio lapidado, dor e sofrimento O peso das palavras, a voz dos mandamentos Seja bem-vindo, soldado, ao campo de concentração Infelizmente ao redor, é só tristeza e ilusão Na trilha de sangue onde a maldade se espalha Só um escudo pra favela em meio a chuva de bala Tem que ser guerreiro em meio ao campo minado Sem dar falha, se pisar em falso é um abraço Tem que ser guerreiro pra bater de frente Com o inimigo armado escoltado e com ódio na mente Infelizmente a favela chora, mas honra a vitória Quantos tão perdido em meio a trajetória Quem foi não tem mais volta, a passagem é só de ida Lamento pra família sofre a dor da despedida Não é ilusão, seu pesadelo se torna real Pra quem dormiu no jogo nem sequer viu final É lamentável pra quem se envolveu no caminho errado No eco do disparo mais um corpo no asfalto O barata que é louco tem que ser Pra se envolvermos com chicotes pra lá na calada Vira e mate bala, o bang é louco favela Nós tamo junto, não cochila no jogo Pra não acabar em outro mundo Não tem segundo round no disparo da automática Acorda, jão, pra não tornar ovo das balas Sistema, calcula, escala, mitra de nova formação Bem-vindo à arena no campo de concentração Bem-vindo à arena ao campo de concentração Infelizmente é só tristeza e ilusão Ódio lapidado, dor e sofrimento O peso das palavras A voz dos mandamentos Um grande fundo E aí Legenda Adriana Zanotto